Bem-vindos ao nosso workshop, nossa segunda aula. Então hoje nós vamos mostrar como criar o blend de cachaça campeão. Para você conseguir um rendimento de faturamento de R$ 12 mil por mês. Aqui nós estamos com alguns exemplos que eu vou passar para vocês. Nós já temos aí na nossa fábrica do Cana Brasil mais de 20 marcas, 20 blends de cachaça premiados com prêmios nacionais e internacionais. Eu vou citar o caso aqui do nosso maior prêmio que é com a cachaça Antonieta, que é duplo ouro em Bruxelas. O duplo ouro em Bruxelas é o maior prêmio que uma cachaça pode conquistar no mundo. Uma cachaça ou um destilado pode conquistar no mundo. Cachaça Bela com três medalhas hoje. Aqui só está uma, uma prata em Bruxelas, mas ela já tem três medalhas hoje. Nessa garrafa não está com as três. Essa daqui, ouro, concurso de São Francisco, não está com a medalha, mas ganhou ouro. Esse ano, 2023, concurso de São Francisco nos Estados Unidos. Todas essas duas cachaças são exportadas para os Estados Unidos. Tanto a Bela como a Sotaques são exportadas para os Estados Unidos. Aqui eu tenho a Lena, que está entrando no mercado do Rio de Janeiro, está vendendo bem, tendo sucesso no mercado do Rio de Janeiro. Isso aqui é um rum para a Nioca, trabalhando também no mercado do Rio de Janeiro, meu amigo André. E aqui depois eu vou explicar o que é isso. Então, vamos fazer uma prática de elaboração de blend com vocês. Bom, gente, eu estou aqui na minha fábrica, vocês estão vendo aí os tonéis, tem tonéis grandes lá no fundo, você tem uma prateleira de tonel de carvalho aqui. Aqui tem tonelzinho de tudo que é tipo de madeira que a gente está fazendo testes de envelhecimento, o tempo todo a gente está fazendo testes. Aqui, realmente, o Cana Brasil é uma escola e a gente tem os cursos de blend presenciais. Então, a todo momento, a gente está testando madeiras para desenvolver blends novos, além de fazer testes de tostas diferentes e produtos inovadores. Como eu já disse, a gente tem vários blends premiados e a gente quer seguir trazendo novidade para o mercado. Por quê? Porque esse mercado de destilados é o mercado que está crescendo. Isso eu estou lembrando da aula passada para quem não participou da aula passada, tá? Então, o mercado de destilados está crescendo e com uma demanda por destilados premium. Então, eu estou citando para vocês esse destilado aqui, um destilado premium. A Lena é um destilado premium. A Bela Brasil é um destilado premium. E a Sotaques, apesar de ser uma cachaça branca, ela é premium. Ela é feita com todo o cuidado. Então, e é uma cachaça exportação. Essas duas aqui são cachaça exportação. Ou seja, o mercado está crescendo, a demanda está crescendo, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Vou dar um dado para vocês sobre o mercado externo. Mercado externo, o volume de cachaça exportado segue crescendo devagarzinho. Mas o preço das cachaças está aumentando. Ou seja, significa no mercado externo, está substituindo a cachaça industrial pela cachaça de alambique, pela cachaça de qualidade. Os preços dos produtos estão subindo. Então, além dessa demanda crescente do mercado, identificar o público-alvo que você vai trabalhar. E às vezes a pessoa acha que tem que trabalhar com o produto que vende mais. Não! Você tem que trabalhar com o produto que você está, às vezes, mais familiarizado. Com o produto que você bebe na sua casa, que a sua família gosta de beber com você, que os seus amigos gostam. Que na sua região é um produto que o pessoal aprecia. Então, esse produto que você vai criar, que vai ser a sua marca, vai ser o seu blend, vai ser a sua fórmula. Ele é um pilar fundamental ser um destilado que você tenha familiaridade com ele. Então, essa marca, ela vai ser a sua identidade, a sua personalidade. Ela vai ter que refletir os seus valores. Então, a criação da marca e o desenvolvimento do blend, da sua cachaça, é um pilar fundamental. Isso não vale só para cachaça, não. Vale para o gin, vale para o rum, vale para a vodka. Aqui nós temos o exemplo de um rum, que tem um padrão definido, né? Valeria para o whisky. Então, a sua marca, ela tem que refletir a sua personalidade, os seus valores. Então, a definição desse blend, fazer um blend campeão, fazer um blend superior, com sabor que tem um toque pessoal seu, que tem um sabor único. Isso aí vai ser a diferenciação da sua marca. Inclusive, hoje vai ser tema da nossa aula. Nós vamos fazer uma apresentação da elaboração de um blend. E você vai ver como é simples desenvolver um blend de cachaça que seja campeão, certo? Então, o design do rótulo, a embalagem, são partes integrantes da sua marca de destilados. Ele deve refletir a identidade da marca e ajudar a destacar seu produto na prateleira. Ou seja, o seu produto, o consumidor tem que olhar para ele e ele tem que ser visível. E imediatamente, ele vai relacionar esse produto com a sua marca. O marketing, ele é o posicionamento da sua marca no mercado. Então, precisa-se trabalhar o marketing, precisa-se trabalhar o brand. O produto tem que ter uma história. É fundamental que você tenha uma história. Quem viu a primeira aula, viu que eu tenho uma história ligada à cachaça. Isso gera uma paixão. E você pode ter essa história. Você vai criar a sua história. Outro ponto importante é a questão do Ministério da Agricultura, de seguir as normas da agricultura. E eu diria para você que, às vezes, vai ser muito caro para você entrar nesse mercado já produzindo. Por quê? Uma indústria, por exemplo, de cachaça, uma indústria de gin, o investimento é muito alto. E na minha visão, você tem que focar na venda. Você tem que buscar a venda do seu produto. Você tem que focar que o seu produto esteja na prateleira. Então, eu aconselho a quem está entrando nesse mercado de destilados, que é um mercado muito interessante, com margens interessantes, principalmente nos destilados de altíssima qualidade, que você entre em, a princípio, com a marca própria e, à medida que você vai entrando no mercado, você pode também, no futuro, ter a sua própria fábrica e fazer um investimento maior tendo a sua própria produção. Isso, nós mesmos aqui no Cana Brasil ensinamos a você a como ter a sua fábrica, como ter a sua própria marca. Então, gente, bora para a aula prática? Vamos ensinar você, então, como que você faz para você ter um blend campeão, ter uma marca campeã, ter uma marca que vai fazer sucesso no mercado, ter uma marca que vai te garantir aí os R$12.000,00 por mês de faturamento. Então, agora eu vou começar a fazer o nosso blend. Eu vou pegar aqui, ó, uma cachaça de bálsamo e nós, primeiro, vamos medir o grau alcoólico dessa cachaça. E eu vou ensinar para vocês como é que faz a padronização do grau. Então, eu peguei um pouco da cachaça. Esse equipamento aqui chama alcômetro. Ele mede o grau alcoólico da cachaça. Vou medir aqui, ó, e está dando 50 GL. Agora, eu vou medir a temperatura, porque a gente tem que fazer a correção do grau alcoólico, tá? Então, medindo a temperatura aqui, 19. Então, olha, existe uma tabela de correção do grau. Quando? Isso aí eu já tenho a prática. Eu sei que na temperatura 19 eu vou subir 0,4 o GL. Então, está com 50, vai ser o valor corrigido a 19 graus, vai ser 50,4. Nós vamos disponibilizar essa tabela de correção do GL para você aí no grupo de zap ou o próprio vídeo aí, vai ter disponibilizado ela. Então, 50,4 vezes 500. Por que 500? Porque eu considero que essa proveita aqui é de 500 ml. E eu, quando eu replico isso, eu considero que cada ml é 1 litro. Entendeu? Então, vezes 500, dividido por 40. Então, está dando 630. Qual que vai ser o volume de água desmineralizada ou água destilada que eu vou usar para padronizar essa cachaça e julgar ela de 54,4 para 40 GL? Vai ser 630 menos 500, que vai dar 130 no caso desse experimento aqui ml. Quando for para valer mesmo, litros, mas para valer mesmo, você tem que estar com o blend definido, tudo certinho, tá? Então, isso aqui é padronização do grau alcoólico. É um ponto que muita gente tem dúvida. Ah, mas é complicado. Não é complicado, entendeu? É simples fazer o blend. O que você tem que entender? É que, então, nós aqui padronizamos o grau alcoólico. Você tem que entender também as características da madeira. Então, por exemplo, eu vou fazer um blend agora. A princípio, eu fiz só o padrão, julguei o grau da cachaça de bálsamo para 40. Agora, vamos supor que eu vou fazer um blend usando bálsamo e outras madeiras. Eu primeiro tenho que entender quais são as características das madeiras. Eu vou falar aqui, deixei 150 ml de bálsamo aqui. Eu vou falar aqui as principais madeiras e as características dessas principais madeiras. Primeiro, vamos falar da mais tradicional do mundo, que é o carvalho. Aqui nós temos esse aqui, carvalho. Essa madeira aqui é carvalho. Esses tonéis aqui, todos que estão em volta aqui são de carvalho. Aqui no nosso envelhecimento, nós temos mais de 10 madeiras. Duas são madeiras de fora, que é o carvalho americano e o carvalho europeu. As outras todas são madeiras brasileiras. Então, o carvalho, ele predomina um adocicado de baunilha e dependendo da tosta, ela tem, aparece outros aromas, como aroma de coco. Aparece um adocicado, bastante adocicado. Então, o carvalho é uma madeira muito rica em termos de aroma. Qual a madeira brasileira que mais se assemelha ao carvalho? É a castanheira. A castanheira tem um paladar muito frutado, um aroma também bastante frutado. Ela é muito agradável na boca, muito agradável no aroma. O perigo da castanheira é, enquanto a castanheira está nova, dar algum amargo, que aí já seria um ponto negativo. Outro ponto importante é o equilíbrio da bebida. Então, existe uma roda de aromas. Eu peço que vai mostrar para vocês aí uma roda de aroma no vídeo. Vocês vão ver que essa roda de aromas aí, ela tem frutado, especiarias, adocicado, os defeitos, o torrado. Então, todos esses elementos da roda de aroma fazem parte de questões que você tem que equilibrar na cachaça. Uma cachaça de qualidade, ela tem que ter o quê? Um equilíbrio, né? E esse equilíbrio é fundamental. Então, ó, eu vou pegar aqui o bálsamo e vou fazer uma avaliação. Já fiz a de aroma. Vou repetir a de aroma. Esse bálsamo é um bálsamo acondicionado. Interessante. Tem um pouquinho de amargo, mas é muito pouco. Você percebe a castanha. Percebe o adocicado. Já está com equilíbrio legal, porque não está tendo muito amargo. Então, ele vai ser muito interessante no meu blend. Então, eu percebi quais são as características desse bálsamo aqui. E agora, nós vamos fazer a adição nesse bálsamo aqui de uma segunda madeira. Então, eu vou pegar aqui, ó, o frejó. E vou adicionar aqui mais 150 ml de frejó. Cheguei, então, em 300 ml. Um pouquinho mais para dar os 300 ml. Logicamente, quando eu fizer a parte real, eu vou... Está fazendo 300 litros. Não é 300 ml, mas eu não posso correr risco. Então, aqui, ó, o aroma já mudou totalmente. Eu vou colocar aqui e vou ver como ficou essa etapa desse blend. Pego aqui. Já apareceu, deu uma quebrada um pouco no herbal do bálsamo. Apareceu mais castanha. Destacou bastante as características do frejó. E na minha visão, melhorou o paladar. E aí, o que eu posso acrescentar aqui? Vamos acrescentar o carvalho. E aí, nós estamos fazendo um blend bálsamo, frejó e carvalho. E é interessante que esse feijó aí é um frejó acondicionado também. O carvalho, não. O carvalho, ele é envelhecido. Então, nós estamos usando duas madeiras acondicionadas. E uma delas, que é o carvalho. Que esse carvalho aqui é envelhecido quatro anos, tá? É, aí o aroma realmente, eu vou homogenizar aqui. Agora, provar o final desse blend e fazer minhas avaliações. E aí, essa avaliação, gente, você pode botar as observações. Se você ver que tem algum defeito ainda, é, olha, eu falaria pra você que tá um espetáculo, entendeu? Então, mas se você ver defeito ainda nesse blend, você pode corrigir e anotar os defeitos que você viu. Então, você vê, eu eleberei aqui uma receita de um blend, aonde você tem bálsamo acondicionado, frejó acondicionado e carvalho armazenado quatro anos, tá? Não é muito certo falar armazenado quatro anos, porque aí você poderia falar envelhecido quatro anos. Mas como não é lacrado esse tonel, eu tô falando armazenado quatro anos. Mas eu não poderia escrever no rótulo armazenado quatro anos, porque existe aquele, é o lacre do tonel, tá? Então, vamos ver, gente, esses detalhes são importantes. Pô, mas eu achei complicado, gente. Nós temos 30 anos de experiência. Pode ficar tranquilo que se você não se sentir à vontade pra fazer isso, você mesmo, eu faço por você e eu dou o feedback pra você. Então, não é o fato de você não ter segurança pra fazer blend que vai te impedir de trabalhar com a gente, entendeu? E se você quiser, você vem aqui, marca comigo e a gente faz junto, né? A gente pode desenvolver essa receita junto. Então, é fundamental que você entenda que a gente vai fazer um produto de excelente qualidade pra mandar pro mercado. E eu te garanto que se você quiser, nós fazemos um produto que ninguém vai ter. Como é esse que eu acabei de fazer? Eu não conheço no mercado um blend que você tem carvalho, frejó e balsam. Não conheço. Pode ser que exista. Mas eu acabei de fazer um blend e ficou delicioso. Então, a elaboração de blend é a busca pelo equilíbrio dentro da roda de aromas que eu mostrei pra vocês e depois você vai fazer a padronização pra chegar no grau que você quer, tá? É isso que é importante. Essa receita depois ela vai ser multiplicada. Então, aqui eu citei todos os segredos para a formulação do blend. Pessoal, vocês viram então que o processo de elaboração também que é um processo simples. Porém, o que dita se a sua bebida vai ser campeã e se vai ser conhecida são as madeiras que vai ser usada e no caso dos outros destilados, os ingredientes. E você vai usar a vodka, por exemplo, o que influencia muito, por exemplo, o carvão ativado. Isso tudo faz parte de um processo. O envelhecimento da cachaça faz parte do processo. O envelhecimento do uísque faz parte do processo. O envelhecimento do rum faz parte do processo. A escolha das madeiras faz parte do processo. E, na realidade, eu não consigo passar pra você tudo isso numa única aula. É muito conteúdo. Por isso, gente, que a gente vai abrir uma nova turma de mentoria lucrando com destilados. Onde vamos dar passo a passo para você criar a sua marca campeã. Começando do zero. E com pouco investimento, nós estamos falando de marca própria. Nesse projeto, queremos trazer a minha experiência, eu quero trazer a minha experiência de 30 anos na Fazenda Escola Cana Brasil para o ambiente digital. Então, você terá acesso ao conteúdo, a minha expertise, que formou mais de 6 mil alunos aqui de forma presencial e milhares de marcas renomadas aqui no Brasil e fora também. Então, uma coisa eu garanto, em oito semanas, comigo aqui, você consegue colocar a sua marca no mercado. Por que eu digo isso? É simples. Aqui, com a gente, você não terá apenas um suporte de curso. Aqui você terá o acesso a todo o suporte para a elaboração de um produto, um destilado, que seja gin, que seja vodka, que seja rum, que seja cachaça. Ou seja, aqui você tem uma mentoria e sai como um empresário pronto para entrar no mercado. Como que funciona essa mentoria? A mentoria é para essa turma ser entregue ao vivo. Ou seja, eu vou estar ao vivo com vocês dando o conteúdo, sendo encontros semanais com duração variada. Dependendo do tamanho do conteúdo, nós vamos ter na aula até esgotar esse conteúdo. que depende muito do assunto abordado. Nós dividimos a nossa mentoria em cinco módulos. E desses módulos vão ser divididos em onze aulas. Ou seja, onze semanas comigo. Qual que é o primeiro módulo? A introdução e a apresentação e mostrar os objetivos, entender a expectativa de vocês. Essa é a primeira aula. Segundo módulo, produção. Destilagem de cana-de-açúcar. Nós vamos falar da produção de cachaça e da produção de rum. Duas aulas. Depois, terceiro módulo, produção de produtos retificados. Nós vamos falar de gin e de vodka. E vamos trabalhar também o uísque, que é um produto à base de cereais. Então, nós vamos ter três aulas nesse terceiro módulo. Gin, vodka e uísque. Cada aula uma semana. E depois, você tem o módulo de comercialização. Então, nesse módulo de comercialização, a gente vai ter mais quatro aulas. Aulas sete, oito, nove e dez. Onde eu vou falar sobre o negócio dos destilados, na minha experiência, o que eu vi desse negócio nos meus 30 anos de mercado, sobre o mercado de destilados, sobre a sua marca e as marcas que eu vi dando certo e sobre vendas, as estratégias de vendas que eu vi e que deram mais certo. E, por último, a última aula, nós vamos falar de viabilidade econômica do seu negócio, do seu destilado. Então, o nosso curso, ele é projetado para atender às necessidades dos empreendedores, dos entusiastas de destilados que busca criar a sua própria marca, mesmo que esteja começando do zero, mesmo que não tenha área nenhuma, não tenha espaço. Por quê? Porque você vai ter o produto pronto na sua mão e é um produto com validade indeterminada. Então, já se preparem para dar o pontapé inicial no seu negócio e se juntar a essa nossa turma, nosso projeto, já na segunda-feira, que é o dia que vamos abrir a nova turma lucrando com destilados. Mas, nosso evento ainda não acabou. Ainda temos a terceira aula, onde eu vou mostrar como produzir uma cachaça de qualidade e vou mostrar também uma fábrica modelo de gin. Vou explicar no detalhe cada etapa do processo de cachaça e vou mostrar também a produção do gin como é feita. Então, vou mostrar para vocês o processo de duas fábricas. Então, fica atento no grupo e não perca a próxima aula e até mais. Um grande abraço!